Cansei de iniciar meus vídeos nessa janela, mas vou iniciar onde também, né? Hoje eu vou fazer várias coisinhas legais. Eu vou sair pra almoçar, eu vou gravar um vídeo com o Vini do canal SimVini. Eu acho que a gente vai fazer um Skype, daí eu filmo, ele filma e daí a gente sincroniza. Quer dizer, ele vai sincronizar os vídeos e daí vai ter uma collab com a tela dividida assim, bem legal. Então depois eu mostro pra vocês, mando o link pra vocês. E detalhe eu vou sair com a Sofia, não sei o que a gente vai fazer ainda. E é isso. Oi Vini, tudo bem? Eu acabei de chegar em casa e já vou me arrumar. É, tá bem sério pra vocês me fazer hoje. Oi, acabei de me arrumar aqui. Então arrumei meu quarto pra fazer o vídeo com o Vini. Esse batom aqui que eu sempre uso, vocês sempre perguntam. Eu comprei uma vez quando eu tava viajando, mas é da Revlon. E a cor é a 225. E eu gosto de aplicar ele assim na boca e espalhar o dedo e fica natural, assim. Vou lá pegar um café e uma água e estou pronta pra começar. Batida de palma pra te ficar melhor. Eu bato várias que ajuda mais. Ah, eu recomeço mil vezes também, de boas. Oi gente, eu só vi que o nome do vídeo assim, não seja youtuber. Ah tá, ops. Será que eu não tava contando com isso? Meu quarto tá bagunçado nas laterais do vídeo. Aquela. Acabei de gravar o vídeo com o Vini e tava muito, muito legal. Sério gente, depois eu vou avisar quando sair. Pra vocês verem, a gente falou sobre a Spoke, a gente falou sobre design, a gente falou sobre faculdade. Ui, tô sem fogo. E agora eu vou sair com a Sofia. Eu chego assim, Sofia, tá muito calor. Fiquei reclamando meia hora do calor. Daí eu vou de manga, meio longa e de Doc Martens. Mas a vida é assim, a gente nega que o verão existe. E é isso. Tô atrasada. 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 Oi O cabelo tá bonito, hein Deixa pra lá Oi Passei pra dar tchau Boa noite pra vocês O dia foi bem legal, tô bem Feliz com o dia de hoje Amanhã é sábado Acabei sem o vlog de amanhã também E é isso, gente Obrigada por terem assistido mais um Tchau